Música Comprador Menos e a celebração do Loro Natal, também a comunidade de Barra que celebra o município. Loro no Roron é sem lima, fulho em dezembro, o Natal, no dar Loro importante, a passarão e cristão no mundo, também o Loro Né, na Jesus Cristo, memórias e o mundo. Timor-Leste, temos no dar nação de Nébê, a maioria católica, que a tina será necessária, o entusiasmo, o que a celebra o Loro Nébê, a Natal Né. Dele dos Santos, no dar vendedora, modo e o mercado, a celebração de Natal, tinha Né, lá do reto arrendimento, também a Comprador Esparra, que a celebra o Natal e o município. Para saber, só não se parecem contentes, e me lhe olham. E me lhe olham bem. Se tudo bem, de tudo, os irmãos, estão me abatando, que a gente está me abatando, e a gente está me abatando. A gente está me abatando. A gente está me abatando. O Loro Nébê, não é o barrago. O Loro Nébê, O Loro Nébê, E o senhor encelo, que a Marinsiana Soares, vendedora, Eto e a Santa Cruz, sentir-se contente, está me abatando o dia, e a celebração do Loro Natal. O Loro Nébê, o Loro Nébê, é uma rola, mas lá do mundo. Agora, é uma rola, não é. É uma bautia, depois, balão, colégio balão, lá fã, a minha fã, mas saí da rua, de rama, fã, 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 milhão e de ponto tolo, ou se quantidade de nê, por cento se anulores, sin, ofer e a religião católica. Romaldo Neves, Rafael dos Reis, GMN.